E acontece também uma coisa reversa, eu tenho que citar o nome dele, o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, o ilustre Sérgio Camargo, porque quando ele fala que um congolês que foi espancado até a morte porque estava reivindicando o salário é vagabundo, o que que ele está fazendo, hein? Olha, essa pessoa, eu sempre me recusei a dar entrevistas sobre ele, né? As pessoas me pedem muito. E eu falo, gente, eu não quero ficar rebatendo coisas absurdas desse ser humano, e até porque ele representa um governo, porque se ele sair de lá, o presidente ia botar outra pessoa. A mesma coisa aconteceu no meio ambiente, tira um, bota outro. Claro, e continua a mesma política. Continua a mesma coisa, porque o grande problema é o que essa administração representa, quais são as políticas que essa administração tem feito, cortado, inclusive, em relação à população negra. Porque ele em si fica esse polemista, que todo mundo vai pra cima dele e tudo mais. Mas, infelizmente, o que me interessa é saber os cortes na educação que teve de verba, que vai afetar a população negra. Os cortes no orçamento em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher, que vai atingir diretamente a vida das mulheres negras. O que você tá falando é que ele funciona meio como uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça. Que fica fazendo barulho e tal. E que pessoas negras, acho que também é importante aproveitar o espaço pra isso, são diversas. Agora, desculpa, é a última vez que eu vou falar desse cara. Você acha que ele é vítima de racismo também, atuando como ele atua? Olha, estruturalmente falando, por exemplo, se ele estiver andando de carro na rua e um policial pará-lo, não souber quem é, ele vai ser parado. Agora, ele se colocou num lugar de ir contra as nossas pautas, né? Nós, obviamente, que eu tenho discordâncias radicais contra esse ser humano, independente de ele ser negro ou não, né? Porque não é o fato dele ser negro que faz com que eu... É o que ele representa e o papel que ele se presta de serviço. E de estar numa instituição que cuida desse assunto. Exatamente. Isso é que é mais absurdo. É, ele me ataca de vez em quando nas redes sociais, mas eu nunca respondo, porque eu acho que... Não é o caso. Ele é lastimável, né? Um ser humano lastimável.